O dia 12 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia. Dia Internacional da Enfermagem, Dia Mundial da Fibromialgia, 1913. Nasceu Jamelão, cantor popular, intérprete e presidente de honra da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Ele morreu em 2008 aos 95 anos. 1966 Nasceu a cantora Bebel Gilberto, filha do ícono e da bossa nova, João Gilberto, e da cantora Miúcha. 1982 Um jovem vestido de padre tentou ferir o Papa João Paulo II com uma faca. A tentativa ocorreu durante visita do pontífice à cidade de Fátima em Portugal. 2002 O piloto Rubens Barrichello foi obrigado pela equipe Ferrari a ceder a vitória do Grande Prêmio da Áustria ao companheiro Michael Schumacher. Foi o dia do histórico Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim, dito por Kleber Machado, narrador da TV Globo. 2003 Olha, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como o novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. Morreu o músico e dublador Paulo Flores. Entre animações de sucesso, ele dublou A Família Dinossauro e o clássico O Rei Leão. 2006 Iniciou em São Paulo uma onda de violência. A série de ataques organizada pelo primeiro comando da capital, OPCC, durou dez dias, deixando dezenas de mortos entre civis, militares e criminosos. Com a pesquisa, Valdir França. Valdir França Iniciou em São Paulo